Rafael, nós falávamos, fim de semana passado, que times dali da zona da degola têm que fazer o resultado, ainda mais jogando em casa. Então, são seis pontos, na verdade cinco, né? São cinco pontos que o Juventude deixou escapar contra dois times da zona de rebaixamento. Tom Benz e o ABC, o que te parece? Assim como eu falei, não dá credibilidade, começa a haver muitas desconfianças, muitas dúvidas, o time já acabou perdendo para o Tom Benz e, nesse final de semana, empatou com o ABC. As escolhas também do Carpini de escalação começam a ser questionáveis. Ele está fazendo um grande trabalho no Juventude, ele foi o principal responsável pela recuperação do Juventude dentro da competição. Mas aí, no momento da escalação inicial, acredito que ele está se equivocando um pouco nas suas opções, né?